Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando o Universo e hoje eu tô passando pra poder falar com vocês sobre a lei da atração e o dinheiro. Como atrair dinheiro através da lei da atração. Eu sempre falo pra vocês que vocês conseguem, podem atrair tudo que vocês quiserem através da lei da atração. Mas pro dinheiro, pro amor, pra saúde e pra outras ou qualquer necessidade vinculada à lei da atração que você quer atrair, você precisa estar em alinhamento com os seus desejos. Entendeu? Eu costumo falar, não adianta você plantar feijão e querer colher arroz. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Por que que eu sempre cito esse exemplo? Porque pro universo, você atrai tudo aquilo que você emana, tudo aquilo que você transmite. Então, você precisa acreditar que o dinheiro está ali como um amigo seu, entendeu? E que ele virá até você. E que você não vai servir o dinheiro, o dinheiro servirá a você, ok? Você não é escravo do dinheiro, entendeu? Você precisa aprender certas coisas em relação ao dinheiro e colocar o dinheiro como bem-vindo na sua vida e não como uma maldição, conforme pensamentos limitantes acontecem. Normalmente, a gente cresce aprendendo que dinheiro não presta, dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que o dinheiro atrai todo, qualquer tipo de coisas ruins. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ter um relacionamento saudável. Eu disse saudável e não um relacionamento doente com o dinheiro, entendeu? Então, embora seja possível nós entrarmos na sintonia do dinheiro com a lei da atração, muitas pessoas não compreendem o seu verdadeiro significado. E por isso mesmo, travam verdadeiras batalhas para conseguir manifestar o dinheiro, entendeu? Então, grande parte da população tem uma relação péssima com o dinheiro. Existem aqueles que juntam o dinheiro, não é a palavra, é associam o dinheiro à corrupção, entendeu? Existem os que se focam na ausência do dinheiro, dívida, escassez. Em vez de se focar em ter o dinheiro, entendeu? A pessoa foca na ausência, entendeu? Então, existem aqueles que acreditam que é difícil ganhar dinheiro e, finalmente, existem aqueles que acreditam que esse dinheiro não lhe trará a necessidade ou a felicidade, não saciará essa felicidade que buscam, entendeu? Então, crenças negativas relacionadas ao dinheiro são infinitas, entendeu? Todos temos um elemento nocivo que associa o dinheiro. Então, para identificar se você tem alguma crença negativa, alguma crença limitante relacionada ao dinheiro, você tem que observar as suas emoções ao pensar no dinheiro, entendeu? Tem que observar aí. E se você tem algum desconforto sempre que o tema dinheiro é citado ou sempre que o tema dinheiro vem à sua mente, aí você tem que ver aí como que ficam as suas crenças limitantes, como que você se sente em relação ao dinheiro, desconfortável ou se sente pleno, entendeu? A base para iniciar essa mudança de paradigmas, de crença limitante é compreender o que o dinheiro representa na sua vida e na sociedade. O dinheiro é uma energia de troca. O dinheiro não é uma energia para ficar parada, entendeu? Ele nada mais é do que algo que você recebe pelo valor que você agrega à sociedade. Em outras palavras, o dinheiro é uma consequência, entendeu? Então, a questão é que, por norma, todos aqueles que enriquecem de forma ilícita possuem vidas estáveis e cheias de problemas. Alguém que tem muito dinheiro nesses moldes paga um preço muito alto. Embora tenham muito, dificilmente são pessoas ricas e ricas em todos os sentidos, né? Então, apenas uma conduta nos permite viver em paz e, sobretudo, prosperar em outras áreas. A criação do dinheiro em forma de moeda tornou-se necessária para a introdução do capitalismo na sociedade. Então, você precisa saber a história do dinheiro, saber do dinheiro, se interessar pelo dinheiro. Mas não para o dinheiro ficar parado, para o dinheiro circular, porque dinheiro é uma moeda de troca. Ele chega e vai. Assim como eu afiro, o dinheiro vem a mim facilmente, ok? O dinheiro me encontra facilmente. E eu o uso, eu não o paro, entendeu? Eu não deixo ele parado, acumulando coisas. Porque, como dinheiro é energia, ele tem que circular, entendeu? Então, o propósito de eu estar falando isso aí com vocês é que, para você lidar, saber usar o dinheiro, você tem que ter um relacionamento harmonioso com ele e não enxergá-lo como seu algoz, né? Não enxergá-lo como seu patrão, não enxergá-lo como seu chefe, entendeu? Você que conduz, é você que está no controle do dinheiro e não o dinheiro no seu controle. Senão, vira uma bola de neve e vira uma bagunça aí na sua vida. E não é isso que a gente quer, como co-criador que somos, né? Então, nós temos que estar alinhados, entendeu? Com o dinheiro, se é o dinheiro que nós queremos atrair, e entender sobre o dinheiro, entendeu? Então, se antigamente trocava-se arroz por feijão, frango por verduras, você já deve conhecer essas histórias, né? Então, hoje, esses valores foram uniformizados, entre aspas. E o conceito de valor de todos os produtos e serviços obedecem a um padrão. Então, observando o dinheiro por esse prisma, podemos dizer que ele é uma ferramenta que permite realizar transações nas mais variadas áreas, entendeu? É ele a base que sustenta o crescimento de todos os seres humanos. E sem ele, é extremamente complicado você conseguir prosperar, conseguir ter alguma coisa. Por isso que eu digo que você tem que ter um relacionamento com o dinheiro. Se for saudável, é melhor, não é? Do que você ter aí um atrito com o dinheiro. Se o dinheiro é uma energia de troca, como referi anteriormente, significa que para receber dinheiro, você deve primeiro dar algo à sociedade. A grande maioria das pessoas compra esse papel através da sua atividade profissional, entendeu? Independente de você ser um empresário ou trabalhar para uma empresa. Tudo aquilo que você faz no seu dia a dia é convertido em dinheiro, é convertido em valor. Então, quanto mais valor você agrega ao seu cliente ou à empresa para a qual você trabalha, mais dinheiro vai gerar, entendeu? Então, grande parte das pessoas acredita que o número de horas de trabalho ou o volume do mesmo, entendeu? A quantidade do mesmo que dita, a quantidade que recebe mentalmente. E aí que está o grande erro. Não são as horas que você trabalha que determinam a sua prosperidade financeira. O que determina essa prosperidade é a quantidade de valor que você agrega à sociedade através dos seus produtos, dos seus serviços. Então, se você trabalha numa área que preenche alguma necessidade na sociedade de forma importante, o volume monetário que você vai atrair será grande, será crescente. Se, por outro lado, aquilo que você produz agrega pouco valor à sociedade, tenho certeza de que a quantidade será menor, será inferior, tá bom? Mas nós, como somos co-criadores da nossa realidade, e se somos co-criadores, significa que nós criamos com algo já existente, entendeu? Então, a energia que gera o dinheiro está à nossa disposição. É com ela que nós devemos trabalhar, entendeu? Essa energia pode ser encontrada nas imaginações, nas matérias-primas que o universo nos oferece, entendeu? Então, só quando usamos essa energia para criar algo que possa agregar valor à outra pessoa, podemos esperar sem resistência pela manifestação do dinheiro, pela manifestação financeira, pela prosperidade. Então, se você não agrega valor à vida do outro ser humano, independente da forma de expressão, dificilmente o universo lhe enviará dinheiro. Assim sendo, o dinheiro é uma mera consequência do valor que você agrega aos outros, entendeu? A sua energia não é algo mágico que paira à nossa volta. Ela é um elemento de troca, entendeu? O dinheiro é energia de troca. Você dá algo e recebe dinheiro em troca. Quanto mais você dá, mais você recebe. Aquele que não dá e não agrega qualquer valor, qualquer valor, eu disse, A vida do outro, os seres humanos, apenas encontrará frustração pela constante escassez que encontra no seu caminho, entendeu? Então, pense em elementos que agreguem valor à sociedade. Pense em transformar, através dos seus produtos ou serviços, a vida de alguém. A partir do momento em que você entra nessa frequência, o universo se encarrega de atrair pessoas certas, faz o movimento certo para que estas recebam o valor que está a te oferecer, entendeu? Assim que esse valor for entregue, pode finalmente esperar a tão desejada abundância financeira. Então, você tem que se colocar perante o dinheiro como assim? O dinheiro vem a mim facilmente, entendeu? Faz aquela dança que eu sempre falo para vocês, para que o dinheiro venha até você facilmente. Você tem um relacionamento com o dinheiro. Então, o dinheiro chega até você facilmente. Porque você se coloca como se fosse um imã que atrai o dinheiro, entendeu? Não tem que colocar o dinheiro como, Nossa, meu Deus, eu estou endividada. Meu Deus, o dinheiro não chega até mim. Meu Deus, tudo que eu faço não prospera. Não, você tem que colocar como um campo de força, força de energia vibratória, aonde o dinheiro chega até você facilmente, entendeu? Aonde as outras coisas chegam a você facilmente, tá bom? Então, mantenha um relacionamento aí legal com o dinheiro, que você vai ver as coisas prosperarem. E não, jamais, fique fazendo coisas, Ai, eu poupo, 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 poupo. Eu guardo, 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 mas o dinheiro não tem aquela troca. O dinheiro não sai de mim. O dinheiro chega até a mim, mas não sai de mim. Então, essas coisas aí são infrutíferas, tá bom? Então, você tem que viajar, você tem que comer bem, sair para se divertir, ir a jantares, ir a restaurantes, viajar, sair para dançar, comprar coisas que lhe interessam, que você quer, entendeu? Que você deseja, trocar de carro, comprar um carro, comprar uma casa, reformar a casa, comprar mobília. Você tem que trabalhar o dinheiro, você tem que movimentar o dinheiro, fazer com que o dinheiro circule na sua vida. Porque se ele sai, ele vem, ele volta. Porque você é um imã que atrai. Então, você não vai ficar sem, porque você fez N coisas. Agora, se você é uma pessoa que só trabalha, 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 só poupa, 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 e não tem vida, o dinheiro, você não é energia. O dinheiro não vem para você com energia. E uma coisa também que eu aprendi, é que eu quero passar para vocês, já até queria passar para vocês há um tempo já. Quando você guarda o dinheiro, só guarda, guarda ali, fica poupando, poupando, e não usa aquele dinheiro para o bem-estar, alguma coisa acontece para que você tenha que gastar aquele dinheiro. E infelizmente, são coisas negativas que acontecem. Alguém fica doente, alguém tem que fazer uma cirurgia, o carro quebra, algum componente da sua casa vai quebrar, alguma coisa vai acontecer para que você gaste aquele dinheiro. Então, é muito melhor que você gaste dinheiro com coisas boas, entendeu? Do que ter que gastar com coisa ruim. Dinheiro não é para ficar parado, dinheiro é energia, dinheiro é troca, entendeu? É isso aí que eu queria passar para vocês, espero que tenham entendido, tá bom? Depois a gente fala mais aí sobre o dinheiro, a gente está sempre falando de dinheiro, amor, prosperidade, estamos sempre aí, tá bom? Então, nós nos vemos no topo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, namastê, shalom, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe aí grandemente, a vida e a família de vocês, com muito din-din, muita prosperidade aí, tá bom? e que você seja um imã aí, que atraia o dinheiro aí para a sua vida, e que você faça o dinheiro circular também, tá bom? E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, por favor, me sigam nas redes sociais, por favor, vamos fazer bombar aí o nosso Instagram, a nossa página, não é não? Do Facebook, então no Instagram estou como Lele Amora, arroba Lele Amora, no Facebook, tanto no grupo, como na página, eu estou como Leleco Criando Universo, no blog, eu estou como Upa Lele Oficial, ou Leleco Criando Universo, pode me procurar desses dois jeitinhos aí, que você vai me encontrar. se você quiser me mandar algum presentinho, alguma cartinha, ou alguma coisa para divulgação nas minhas redes sociais, você manda para, minha caixa postal é 77253, o CEP é 04-660-970, tá bom? São Paulo, Brasil. Então é isso, gente, fiquem com Deus, muita prosperidade para vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.